E o ex-presidente Lula está atento aos problemas do país e muito bem de saúde. A revelação foi feita agora há pouco em Curitiba pelo ex-Sancheler Celso Amorim e José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, após visita ao ex-presidente. Fiquei, por outro lado, consolado de vê-lo muito bem disposto, acompanhando tudo, acompanhando, digamos, no que me diz respeito à realidade internacional, consciente de tudo, a importância da defesa da soberania nacional, que ele sempre associa a democracia à soberania, a defesa dos nossos interesses, a defesa da Embraer, a defesa da Petrobras, a nossa integração da América Latina, da América do Sul, a África, a também, digamos, como sempre, a preocupação com a não intervenção nos assuntos internos de outros países. Enfim, foi uma visita de amigo e eu fiquei contente de ver o nosso presidente bem disposto, analisando a situação também, analisando a situação do PT, a luta que tem que haver, que tem que se manifestar. Muito grato ao apoio que tem de vocês aqui sempre. Eu fiquei muito impressionado com o presidente Lula. Primeiro porque ele está num estado de saúde muito bom. Eu estava preocupado com isso, depois de tanto tempo eu não tinha conseguido viver aqui ainda. e ele está muito bem e com uma energia interior que só os grandes estadistas possuem. Ou seja, talvez as pessoas que não têm esse privilégio de serem grandes líderes, grandes estadistas, jamais possam entender isso. Mas ele tem uma força interior, uma inteligência, uma disposição para viver e para liderar como eu acho que eu nunca vi na minha vida em ninguém. Então eu me orgulho muito de ter o Lula como uma referência de vida. E hoje ele ainda sai mais orgulhoso em relação a isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.